O programa destaca agora O resumo esportivo Esse é o encerramento da 16ª edição do Campeonato dos Feirantes Um dos maiores do mundo, que no seu final contou com duas partidas Disputa pelo 3º e 4º lugar E a definição do grande campeão entre Dourado e Raça Pura Foram três meses de jogos Envolvendo dez times Antes da abertura oficial, homenagem a uma das criadoras da competição Trata-se de Rosilma Tibaldi Que ao lado da mãe foi ovacionada e saudada pelos torcedores Para mim é uma satisfação imensa receber essa homenagem em vida Que é uma maravilha a gente ser lembrado Para mim está sendo maravilhoso Ainda mais com o apoio da mamãe Ainda mais com o apoio da mamãe de 82 anos Fã do resumo do dia Sua fã, maravilhoso Times de decisão em campo Os técnicos repassam as últimas instruções para os atletas E a certeza da vitória A forma que nós chegamos foi com muita dedicação Muita força de vontade, muita raça Éramos considerados o partido FEM, mas para honra e glória do senhor Fizemos partidos excelentes e somos merecedores Porque somos uma equipe determinada Unida De homens que respeitam um ao outro E não seria diferente nós estar nessa final E vamos buscar o título Dourado campeão Durante o campeonato nós fizemos bons jogos Temos grandes atletas Estão sabendo do que eles precisam fazer em campo hoje Então a gente vai entrar com esse intuito de não errar Aproveitar todas as oportunidades E se Deus quiser no final levantar o caneco O time está entrosado? Tá, temos um grande treinador Armou o time certinho Cada um sabe o que tem que fazer Cada um conhece a sua obrigação Pensando nisso Fazendo isso não tem como dar errado Campeão Vai ter bicho ou não? Ah vai, vai No Brasil tem que ter o bicho, né? A festa está armada, né? Já em campo pra valer O Dourado e Raça Pura Promovem um jogo digno de uma final A Raça Pura começou atacando Ameaçou Mas o gol não saiu Mas foi numa jogada de escanteio Que o Dourado chegou a marcar O único gol da partida Dourado Campeão Da 16ª Copa dos Feirantes Para os feirantes Essa é uma realização De toda a classe 16ª edição Fechando com chave de ouro Agradecer toda a equipe Reges Toda a equipe que ajudou A organizar o campeonato Prefeitura Municipal Botelho Então agradecer a todo mundo Cada um tem a sua cooperação Pra que essa festa linda Possa acontecer aqui Já a 17ª Copa dos Feirantes Começa a ser planejada Imediatamente A partir do mês que vem A 17ª edição Já estamos com Bastante ideias Pra poder aprimorar o campeonato A cada ano que passa A gente faz melhor A cada ano que passa Ficamos mais organizados E a cada ano que passa Fica uma festa melhor Pros piabanos que visitam aqui Para o deputado Eduardo Botelho Um dos incentivadores Do certame Os feirantes São importantes Para a economia de Cuiabá Por isso O apoio dele Que um dia Já foi feirante Eu tenho uma relação Com os feirantes Muito grande Eu fui feirante Trabalhei nas feiras Meu pai foi feirante Então nós temos Essa relação Muito bacana com eles Eu gosto de estar aqui Aqui é a hora Da felicidade Da alegria Aqui não tem tristeza Aqui não tem pobreza Aqui é só alegria